Fala galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o canal e dessa vez estou jogando pelo tablet, o meu tablet, é... só avisando galera que o fio do meu PC queimou, eu estou procurando um dia aí que eu posso comprar outro, eu vou vir perguntar ao meu irmão se ele possa me levar lá, eu compro, é porque é muito distante daqui de casa onde vende esses fios, esses cabos, né? Então eu vou jogar aqui esse jogo da cobrinha que minha irmã baixou, eu não jogo ele, minha irmã que joga, então eu vou fazer uma análise dele. Galera, lembrando, falando logo aqui, eu vou filmar, vou falar só o que eu estou vendo, beleza? Não vou falar o que eu já vi, então, não se confundem. Wata... Watafock, eu não entendi nada, que lag, beleza? Ok. Watafock, eu vi que esse jogo é... tem que ficar comendo as cabeças do cara, falaram que é estilo agário, só que não é, é bem diferente, eu vou acreditar, além do tamanho ser muito grande, falar que é comprimento. Então, né? Vamos ver. Vou falar muita coisa desse jogo. Afia, 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 que isso, velho? Ah, nossa. Que merda, velho. Nossa. Eu tenho que gravar rápido, porque o tablet, ele não aguenta muito tempo gravando, que droga, velho. A iluminação desse jogo é bem... muito, muito boa, velho. Essas bolinhas aí, elas têm uma iluminação muito boa, deve ter editado muito bem. É... A imagem do jogo, ele é... ele é bonita, até. Nossa, 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 velho. Ah! A jogabilidade, assim, eu não curti muito, não. Não curti tanto, assim, não. Mas, fica favorável, até. Pro jogo ficar mais hard pra algumas pessoas. Então, eu achei bem da hora esse tipo de jogabilidade. Pra mim, não. Porque eu sou meio chorão, eu não sei jogar muito. E eu não entendi. Vou morrer agora, eu sou muito ruim, velho. Como eu já disse, eu comecei agora. Afia, nossa, esse tablet tá uma merda, velho. Deixa eu ver. A merda tá gravando. Não sei quantos minutos eu já tenho em gravação. Deixa eu ver. Eu não tenho muito tempo, não. Beleza, bora botar um nick aqui. Um nick... Um nick qualquer. Ah, bugou, velho. Aff. Eu nem lembro que sabe. Nossa, eu prefiro jogar no PC. E, galera, um dia quando eu for jogar no PC, eu faço um vídeo falando muito melhor desse jogo. Beleza? Ah, porque aqui no tablet eu só tô querendo acrescentar mais vídeo no meu canal. Ele não fica muito atrasado do que ele já está, do que ele já é. Meu canal é muito atrasado, galera. Quem me acompanha... Sabe disso. Não é pouca pessoa que me acompanha. Na verdade, é por isso que eu fiquei muito off no Twitter. Aff. Gostei do jogo. O jogo, ele é bem... Ctrl-C, Ctrl-V. Nesse plano de fundo aí. Mas acho ele bem mais da hora. Tem um efeito de iluminação muito melhor do que o agarro. O agarro, ele só foi feito à mão. Dá pra fazer até no pente, essa porra. Esse daqui não. Esse daí já dá até mais trabalhinho. Ou melhor, trabalhão. Ali. Não é igual a bolinha do agarro que tu sai de perto e depois dá spaw. Aqui aparece. Aqui ele nice. No agarro não. No agarro que tu sai de perto e ele dá spaw. Hum. Gostei do jogo. É bem da hora. Se eu não gostei... Se eu não achei da hora essa parte. Nossa. Tá muito... Tá travando muito, velho. Olha só isso. Olha só isso, velho. Ó. Ó, nossa. O que que é isso? Nossa. Nossa, velho. O que que é isso? Nossa, nossa. Nossa, o que que eu fiz, velho? Ah, entendi. Tu usa essa coisa grandona aqui pra acelerar. Entendi agora. Nossa, eu tô me comendo, velho. Que que nojo. Vou comer minhas bolinhas de volta. Bem da hora do jogo. Gostei, gostei. Bom, pra passar o tempo, é um dos jogos que... Também. Eu achei ele mais vicente do que a Gario. Porque esse jogo tem mais ultima de... Quando você perde, dá vontade de jogar de novo. A Gario dá raiva. Esse daqui também dá. Um dos jogos online que dá muita raiva. Mas hoje eu não vou ficar com muita raiva desse jogo. De como eu já disse. Vai ser só uma análise pequena. Só pra acrescentar mais vídeo no canal. Já tá tudo explicado. Eu só vou parar de filmar quando eu morrer. Nossa. Galera, se eu não der tempo de eu falar. Se inscreva. Até mais. É... É por causa que o... O tablet não aguentou. E o vídeo acabou. Vocês já sabem, né? Depois não fica reclamando que tá mal editado. Que no tablet... Eu não vou botar esse vídeo no tablet. Eu sou de PC. Eu não sou de tablet. Mas foi a minha única opção, né? Tentar comprar hoje o cabo, velho. Muito, muito, muito. Muito mesmo sem postar vídeo. Mas vamos mudar de assunto. Só assim mesmo. Ele tem o mesmo sistema de... Jogabilidade do... Praticamente o mesmo sistema de jogabilidade do Agarion. Só que assim, bem mais leve. Bem mais plano. O server desse jogo, ele tem até mais... É... É... Balancearam... O efeito de lag. De quantas pessoas tem no servidor. Far card. Mister. Ó. Muito da hora isso. Eu gostei do jogo, velho. O jogo é legal. O jogo é muito da hora. Gostei muito no jogo. Só não vou ficar jogando ele todo dia. Ele não... Pra mim não é viciante. Ele não é. Ele só me dá... Vontade de jogar. É... Eu não aceito perder. Como todos vocês. Ah, não. É... Eu perdi de bobeira. Vou jogar de novo. Nossa. Aqui o cara morreu. Voou na lagoa. Tranquilo. Com uns quilos. Vem cá, vem cá, vem cá. De graça. Nossa. Olha aquilo, velho. O tamanho da cobra. Olha o tamanho da cobra, velho. Quero ficar com o piedão. Aqui eu moro a ver se consigo comer ele. Oh, não, não, não. Aff. Nossa, velho. Se eu morresse naquela hora. Terminar o vídeo. Ah. Ainda não acabou o tempo do vídeo. Agora provavelmente eu vou morrer. Tá me destravou. Olha só. Olha a travada, velho. Olha só, velho. Olha isso. Se a minha voz estiver cortando no vídeo. É porque tá travando demais, velho. Tomara que eu não esteja cortando. Eu não acredito nisso. Beleza, galera. É isso. Espero que tenham gostado. Isso só foi um vídeo pra uma crescente, como eu já disse. E beleza então, galera. Falou. Nossa. Olha como eu termino o vídeo. Eu tenho que ir aqui. E aí E aí